Sou o Coronel Ricardo Pinto, coordenador nacional do projeto Soldado Cidadão para o Exército Brasileiro e projeto este que tem como objetivo dar ao militar temporário uma profissão ao deixar a carreira das armas. Por força de regulamentos, o soldado temporário ele deixa o Exército dentro de um prazo de no máximo oito anos. Ele aprende tudo que pode em como ser soldado, como ser um soldado. E o projeto Soldado Cidadão, dentro do Ministério da Defesa, capacita esse homem a conseguir um local no mercado de trabalho. Nesses últimos 17 anos, o Ministério da Defesa conseguiu qualificar mais de 215 mil homens para a vida fora do quartel. E o Exército Brasileiro, fazendo parte deste sistema todo, tem para mais de 180 mil homens qualificados neste projeto. A importância do Soldado Cidadão para mim foi que me deu a oportunidade de crescer profissionalmente e levar a vida paisana a me mostrar como é a forma de trabalhar. Bom, pelo Soldado Cidadão do Ministério da Defesa, concluí o curso de vigilante, assim como de condutor socorrista. O projeto Soldado Cidadão é importante porque ele nos qualifica de forma a ingressar no mercado de trabalho. Estou eu aqui quando saí e servi do quartel no Batalhão de Guerra Eletrânica durante oito anos, no qual me licenciei das primeiras do Exército agora, em 1º de março. E nesse mesmo período já estava trabalhando, fichado em uma empresa de segurança. Agora estou como condutor socorrista porque foi uma opção minha, porque é o melhor serviço para mim. Graças ao curso de condutor de veículo de emergência que foi feito pelo quartel ao longo desse tempo, estou hoje trabalhando de forma prontífica ao meu serviço.